E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Usador Anime, eu sou o Wesley e hoje estou aqui pra fazer esse vídeo que eu não pretendia estar fazendo, já que hoje eu estarei indo pra São Paulo, parei no evento Ressaka Friends, que é um evento de anime bem da hora, estarei lá com um dos meus amigos, né? Eu tô até pensando se eu gravo alguma coisa na Liberdade ou no próprio evento, mas isso fica pra depois. Mas o que aconteceu de tão importante que fez eu parar o meu dia pra gravar esse vídeo? Está rolando a Jump Fest. Pra quem não sabe, a Jump Fest é o evento da Shonen Jump. A Shonen Jump é a dententura dos direitos de Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, Reborn, Katekyo Ritmo... Ah, Katekyo Ritmo, Reborn é Reborn, né? Kimetsu no Yaiba, entre outros animes e mangás muito importantes do Japão e do mundo. E essa festa acaba tendo várias e várias revelações e tem uma notícia em específico que me fez querer gravar esse vídeo. Então, vamos lá que eu vou contar várias coisas pra vocês. Primeiro, tivemos um trailer de Haikyuu, né? Isso já era esperado, Haikyuu é bem popular. Não vou comentar muito sobre isso porque só foi um trailer, né? Já era esperado. Tivemos também anúncio da segunda temporada de Doctor Stone, já com visual e tudo, né? Também tivemos anúncio da quinta temporada de Shokugeki no Soma, né? Já era esperado, já que o mangá finalizou, que eles adaptassem até o final do material original. Mas espero que a qualidade pelo menos melhore, que visualmente tá bem pobrinho, né, Shokugeki? A história ainda é legal, mas visualmente tá triste. Anunciaram o filme de Gintama pra 2021? Filmes de Gintama são sempre legais e sempre bem-vindos, né? Eu não estou muito surpreso, já que Gintama é uma máquina de fazer dinheiro. Isso também foi interessante. Uma coisa que me estranhou é que até então não tivemos nenhum anúncio de Kimetsu, né? Nada, nada. Tivemos teaser, né? De The Promised Land. Eu fico um pouco preocupado, já que o anime é pra 2020, né? Poderia ser um trailerzinho, né? Um teaser. Não me deixa muito empolgado, me deixa até um pouco receoso. Uma coisa que me surpreendeu bastante, né? Que foi o anúncio de um anime de Dragon Quest, ou Fly. Fly, fly, fly. Quero a paz se o inimigo destrói. Um anime que foi bem popular aqui no Brasil, né? Ele é baseado no jogo Dragon Quest, vai ganhar uma nova adaptação pra 2020. Me preocupou bastante, porque só um teaser. Não mostrou nada praticamente, né? E isso é um pouco preocupante, dependendo de quando ele vai vir. Uma outra coisa que teve foi um anúncio de que o mangá de Black Clover vai ganhar meio que um estúdio pra dar suporte no mangá. Eu não sei como é que vai funcionar isso, mas aparentemente Black Clover tá com moral, hein? Quem não gosta de Black Clover aí, né? Só chora. Isso foi interessante, porque os mangakas são super carregados. Mas também teve uma coisa que foi interessante. Anunciaram um jogo mobile pra Yu Yu Hakusho. Talvez vim nessa base de Dragon Ball e Cavaleiros Odigos, tendo jogos mobile recentes e fazendo muito sucesso, né? E isso pode ter sido um gatilho, já que Yu Yu Hakusho é muito, mas muito popular. Eu tava até editando o vídeo, quando eu lembrei também que teve o anúncio de um novo anime de Yu-Gi-Oh! E, meu Deus, que designer é esse? Sério! Tô preocupado, né? Com essa nova tendência, né? Desde que o Yo-Kai Watch ficou muito popular, Digimon, Pokémon e agora o Yu-Gi-Oh! Mudaram radicalmente os seus traços. E eu devo dizer que não tô satisfeito. E eu acho que muita gente tá temerosa com esse novo anime de Yu-Gi-Oh! Mas é só porque eu tinha esquecido de falar sobre isso aqui. Então, continuando o vídeo. A notícia que me fez gravar esse vídeo não foi nenhuma dessas. Provavelmente é a notícia mais relevante pra muitos de vocês, que é a volta de World Trigger. Meu Deus, o que é World Trigger? World Trigger é um mangá que ele era da Shonen Jump, né? Ele mudou de revista há pouco tempo. Que é da mesma revista de Naruto, Dragon Ball, essa revista aí. World Trigger conta a história de um mundo, né? Onde de repente havia um buraco no espaço e vieram alienígenas e raptaram pessoas. E desde então, a Terra construiu meio que um exército com várias divisões pra combater esses inimigos. É um anime bem interessante, que usa de tecnologia, alienígena, estratégia, ranqueamento interno. Sério, eu adoro esse anime. Vocês deveriam conhecer. Ele tem 73 episódios e eu realmente não esperava que ele fosse ganhar uma nova animação. Só teve um teaser, não teve um trailer com alguma coisa. Eu espero que não esteja nada de errado com a produção. Mas essas foram as notícias, né? Caso vocês queiram mais vídeos de notícias, deixem aí no comentário que eu vou estar trazendo. Espero que tenha mais alguns anúncios, né? Talvez um Xamã King novo, né? Pô, mas se tivesse Xamã King novo, meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faço. Eu sou muito, muito fã de Xamã King. Mas eu estou muito feliz que vai ter o World Trigger. Se gostar, me deixa o like, comente, compartilhe. E é isso aí, galera. Até a próxima, valeu. Fui.